E pessoal esta é a continuação do vídeo anterior que a trilha é bem longa e bem bonita dá para fazer dois ou três vídeos para você é um espetáculo então 9 graus é aqui ó oh pessoal isto aqui vocês podem pensar o que é que terá sido isto aqui na árvore vejam bem isto é fresco isto aqui foi um castor que roeu aqui a árvore e ela vai cair um dia ele vai roer 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 e ele entra é por aqui que é para fazer fazer tipo uma barragem eles entopem o corrido fazem tipo uma barragem que é para pôr onde é o ninho deles ó e ele aqui está com sarro ele sai por aqui como vocês vêm está água e aqui está a roer árvore interessante olha os dentes do bicho ó ele corta aqui tudo lisinho e é fresco é fresco viu bem bonita a trilha queria ver se mostrava-vos um castor um castor um castor um castor um castor bem interessante aqui frio 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 sou capaz de ouvir vozes e carros que aqui ali em cima há outro rio que eu já vos mostro depois lá do outro lado há outro rio que é onde está pessoal a pesca é um rio grande vocês vêem aqui deve ser bem sinistra aqui à noite vou vir aqui um dia à noite para vos mostrar esta ponta aqui deve ser bem sinistra olha onde o rio passa se vocês viram não sei se dá para ver não sei se dá para ver peixe bem grande ali ó está cheio de peixe aqui por aqui anda vamos subir ali em cima vamos subir ali em cima e vamos passar ao lado de cima vou vos mostrar o rio olha o rio grande vamos subir aqui os pescadores vou dizer aqui aos pescadores que estão ali uns 5 ou 6 peixes vou botar aqui uns pescadores à pesca vou dizer eles vou mostrar o rio grande igual que passa aqui em cima do no 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 é é é é é E olha elas, dá um um taninho da bruta Ah, dá-se uma rede, é outro referente Olha as peças Apanharam Não podem buscar ali porque é outro 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 Olha lá a estrada, olha ali aquela estátua E a estrada do Storff Veja se vira, por cima do baixo E a estrada do Storff Veja se vira por cima do baixo Veja se vira por cima do baixo Vou passar a estrada para o outro lado, vou mostrar, aí cai na vinte dintes, para não, no inverno não podem passar. Para cá? Sim, para aí pode escorregar. Ah tá. E olha o rio, bem grande este. Espera aí, não vá para frente, não vá para frente, vamos vir por baixo. O bordo do solo. Não sei se dá para ver lá em cima tudo, tamanho grudinho. Mais um. Vamos só, vamos despedir, eu vou continuar a trilha, fazer se calhar outro vídeo, mas para este não ficar assim muito longo, eu faço por parte desta trilha. Mas vão deixando já aquele like, compartilhando. Quem não é inscrito, inscreva-se do calhar, por favor para me dar essa ajudinha. Que é difícil e complicado agora com o lockdown e o inverno a chegar, eu me preocupo por fazer muitos vídeos, mas eu estou tentando todos os sábados postar um vídeo. Por isso, conto com a vossa força, para eu bater a minha meta dos 150 inscritos, quem sabe os 200 inscritos até ao final do ano. Tenho que contar com a vossa força, com a vossa ajuda. Por isso, compartilhe, comentem e vão deixando já o seu like. E esta vai ser a próxima trilha. Tchau, tchau.